Alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Tudo isso você encontra aqui no Bem Viver, o programa que traz a proposta de um outro modo de vida em sociedade, com mais dignidade humana e respeito pela natureza. Eu sou Luana Ibelli e vou contigo nessa boa prosa. Disposição, apetite e saúde. A primeira refeição do dia, o café da manhã, garante tudo isso e muito mais. Você vai aprender a receita de milho tostado à moda mexicana no quadro Comida de Verdade. O momento agroecológico mostra as mulheres que fazem o tradicional bolinho de saia em Caruaru, Pernambuco. No quadro de entrevista, a advogada baiana Mila de Oliveira reflete sobre a vida com deficiência. E no Mosaico Cultural, o programa Seara Filmes é um novo fôlego para um audiovisual já muito reconhecido pelo talento. E ainda tem mais. Pra ver tudo, fica com a gente que o Bem Viver tá só começando. Vamos começar o Bem Viver falando da primeira refeição do dia. O café da manhã tem a função de equilibrar o nosso corpo. Ele garante mais disposição, regula o apetite e, portanto, deixa a gente mais saudável. Quais as melhores combinações de alimento pra essa hora? E qual a importância de descolonizar o nosso café da manhã? Vamos ver agora no Alimenta Saúde. Depois que eu comecei a apostar, muita gente começou a falar Nossa, eu não tinha o costume de tomar café da manhã. E hoje eu sempre preparo o café da manhã porque é muito mais sobre esse momento que você tem pra si, pra esse cuidado, é um carinho, né? É um mimo de você pra você. Débora brinca que é a influencer digital do café da manhã. A chefe vive em Alcobaça, extremo sul da Bahia. Por lá, as mesas são preenchidas com alimentos tradicionais do povo pataxó, que habita a região. A gente tem esse privilégio de ir no café da manhã e ir na feira e encontrar bolo de pulva, bolo de aimpim, moqueca de tapioca, né? Esses bolos assados que são bem tradicionais, eles vêm de uma cultura indígena. O café da manhã é considerado a principal refeição do dia porque regula o corpo e garante mais disposição, apetite e saúde. Justamente por isso, também é chamado de desjejum, por quebrar o tempo que o corpo humano fica sem ingerir alimentos durante a noite. Se eu não tomo esse café da manhã, possivelmente eu vou chegar na refeição seguinte com muito mais fome e não vou conseguir fazer uma escolha inteligente em relação aos alimentos que eu vou consumir. A dica é sempre preencher a mesa do seu café com alimentos que tenham três macronutrientes essenciais. As gorduras, as proteínas e os carboidratos. A proteína é importante porque além de construir tecidos no nosso corpo, ela vai dar uma sensação de saciedade por mais tempo. E os carboidratos são uma ótima fonte de energia para o início do dia. Então combinar a proteína com a fonte de carboidrato, né? Então o tradicional pão com ovo, por exemplo, que a gente gosta tanto, né? É um alimento bom para começar o dia e a gente completa com uma fruta, uma porção de fruta, porque a fruta também tem energia e tem fibras, vitaminas. Então uma porção de fruta, um carboidrato, que pode ser o pão, o cuscuz, a batata, o miami, a tapioca. E uma fonte de proteína, que pode ser um queijo, um ovo, um iogurte. E para um bom café da manhã, Débora defende a importância de encontrar alimentos que não pertençam a grandes indústrias e estejam fora de uma culinária colonizada. Quando eu falo sobre alimentação anticolonial é saber a história que o seu prato conta. A alimentação está muito ligada à nossa história, a quem a gente é, ao lugar que a gente vive. Então a gente, na hora de se alimentar, não pode desconsiderar essas coisas. Então eu não posso comer apenas aquelas coisas que eu acredito que sejam extremamente saudáveis, em detrimento daquela alimentação, que eu tenho uma história com ela, que faz parte da minha família, que tem uma receita tradicional que a minha avó fazia. Então a alimentação também é afetividade e também é cultura. E já que estamos falando de cozinha consciente, bora chamar a Letícia Massula para ensinar receita no quadro Comida de Verdade. O prato de hoje mostra o quanto a gente tem em comum com outros povos da América Latina. Sabe aquele milho de carrinho de rua? No México também tem. A receita deles tem uns detalhes a mais que deixam tudo melhor ainda. Letícia, mostra pra gente. Oi Luana, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma receita deliciosa com milho verde. Vou preparar ele na espiga, chamuscado na boca do fogo e depois temperado à moda mexicana. Não sai daí, vem junto, que é uma receita muito fácil de fazer. Pra fazer esse milho chamuscado na boca do fogão e temperado à moda latina, especialmente mexicana, você vai precisar de milho, maionese de leite, pimenta de cheiro, raspa de limão, pimenta em flocos, pimenta do reino, um pouquinho de urucum, sal, queijo ralado, cebolinha verde, folhas de coentro. É só isso. Eu vou usar a maionese de leite. A receita você encontra lá no canal da Cozinha da Matilde no YouTube. E você pode substituir aqui na receita por creme azedo ou coalhada seca. O milho está no ponto para cozinhar quando você espreme um dos grãos e esguicha leite. Cozinhe as espigas de milho verde em água abundante, sem sal, e marque 10 minutos depois de ferver a água. Eu estou cozinhando o milho sem sal, para a espiga não desidratar e os grãos não ficarem enrugadinhos. Olha só, olha só como está bonito. Escorra bem. Em um potinho, misture maionese de leite com pimenta de cheiro picadinha, raspas de limão, uma pitada de sal e uma pitada de pimenta do reino. Misture e reserve. Pegue as espigas cozidas e escorridas com uma pinça e passe uma a uma pela boca do fogo do fogão, chamuscando os grãos que vão ficar escuros. Você pode servir as espigas inteiras, individuais, como se fosse uma merenda, ou pode cortar em nacos, montar numa travessa bem bonita e servir de acompanhamento. No México, eles também têm o hábito de debulhar e montar nos copinhos, em camadas, com todos os temperos que a gente já vai colocar. Fica muito legal também para comer de colher. E finaliza com queijo ralado, pimenta em flocos, cebolinha e folhas de coentro. Bom apetite! E aí? Gostou da receita do elote? Então já sabe, se fizer aí na sua casa, passa nas redes do Brasil de Fato e lá na cozinha da Matilde para dizer o que achou. Até a próxima! Eu quero saudar a todos do programa Bem Viver. Eu sou Paula Ernesto, do Aceitamento Normandia, em Caruaru, Pernambuco. E vim informar a você que eu tomei a primeira dose da vacina do Covid-19. Então, Sinterrinha, não tenha medo. Essa vacina não dói e ela vai te ajudar a prevenir seu sistema imunológico contra o Covid-19. E agradeço ao cientista por, em tempo recorde, conseguir desenvolver a vacina da Covid-19. Inclusive, mesmo se você pegar a doença, os casos não vão ser graves. Vacina é importante sim! Viva a pesquisa! Viva a ciência! Fora Bolsonaro! O Sinterrinha tá com força e vai gritar com muita graça! Ai, vírus! Vaza, 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 vaza! Eu sou, eu sou, eu sou sem terrinha. E é por isso que eu vou tomar vacina. Eu vou, eu vou com toda a criançada. No mundo inteiro temos que ser vacinados. Paula Ernesto, a gente fica com o coração quentinho com o seu recado, a sua força. Com nove anos de idade, já tá aqui inspirando outras crianças a também tomarem vacina. Você foi muito corajoso, viu? Um beijo e parabéns! E você de casa, se fizer parte de alguma iniciativa popular de mudança social, a gente quer você aqui no programa. É só colocar a sua saudação nas redes sociais com a hashtag BemViver na TV. No assentamento Normandia, em Pernambuco, de onde o nosso amigo Paula Ernesto mandou a saudação, tem muita luta acontecendo. É também de lá que vem o nosso momento agroecológico. Nós vamos conhecer as boleiras da Normandia, mulheres responsáveis pela produção dos tradicionais bolinhos de saia, feitos com ingredientes orgânicos das hortas da comunidade. Esses bolinhos são um forte símbolo do trabalho coletivo. No coração do agreste pernambucano, fazer bolinhos é ter esperança. A gente fazer boleiro para a criança é muito especial, a gente faz com amor, com carinho, entendeu? E para a gente é... acho que é uma vitória a gente conseguir. Nascido em 2014, o grupo de boleiras do assentamento Normandia, em Caruaru, hoje é referência dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Os bolinhos de saia produzidos no espaço do MST estão na merenda escolar de mais de 40 mil estudantes da rede estadual de Pernambuco. Só no Recife são 56 escolas, no agreste mais 27 unidades escolares. A produção gira em torno de 40 toneladas por mês. A gente só de imaginar que o que a gente está produzindo ali, mesmo que a gente vire uma semana em claro, tudo que a gente está produzindo vai para crianças que não tem nada para comer em casa e você pensar, nossa, eu estou alimentando aquela criança. A sensação de escrever é incrível. Mas nem sempre foi assim. A estrutura montada dentro da agroindústria do assentamento Normandia é uma conquista recente e vem de anos de muita luta. No início de tudo, em 2014, a oportunidade de gerar renda foi o que levou o grupo de oito mulheres a não desistir, mesmo com poucos recursos. Não foi fácil, porque tudo no início a gente tinha que, cada um juntar um pouquinho, cada um trazer uma coisa de casa, um material, entendeu? Naquela tentativa de que desse tudo certo o grupo. Assim como o Valdenir, Lucy Cleide é uma das únicas que está desde a formação do grupo. Antes a gente comprava só o básico, né? Feijão, arroz, a carne sempre não dava para a semana toda e hoje a gente tem uma boa alimentação, a gente dá para fazer nossa feira até o mês todinho e ainda sobra alguma coisa para a gente poder cuidar da nossa saúde e da beleza. Ter uma renda fixa hoje no agreste pernambucano não é uma alternativa fácil. Na cidade, a cadeia de produção têxtil, que move a região de Caruaru, praticamente parou junto com as feiras, condenando famílias ao desemprego e condições indignas de trabalho. No campo, o desmonte dos programas sociais prejudicou a vida das famílias camponesas. O Esla está apenas cinco meses no preparo dos bolinhos. Para a jovem de 20 anos, o trabalho foi um alívio em meio às dificuldades impostas pela pandemia. Foi a época mais, que eu posso dizer, a época mais horrível que eu vivi. Foi... eu também fiquei desempregada, passei alguns dias na crise, mas com essa grande oportunidade que essas meninas tiveram, foi sensacional. A diferença dos bolinhos de Normandia para os produzidos industrialmente não está apenas no valor nutricional, mas em toda a cadeia de produção. Todos os ingredientes vêm de assentamentos, acampamentos e outras áreas de produção familiar e agroecológica. Os mais saboreados nas escolas são os de macaxeira, laranja, banana e cenoura. Fazer bolo é se reinventar todos os dias para conseguir sobreviver. Essa relação de fazer parte de um assentamento, de ser parte desse assentamento, de um movimento social que luta por direitos, direitos humanos, direito pela vida, direito pela soberania popular, realimentar, tem tudo a ver. O trabalho coletivo começa nas batedeiras, no preparo da massa. Depois, os bolos vão para as forminhas, a dosagem é exata, não mais que 100 gramas. Só assim os produtos chegam ao forno. A cada 30 minutos, uma fornada de 400 unidades está pronta. No próximo passo, é hora dos bolinhos descansarem. Eles precisam resfriar a uma temperatura de 30 graus para serem embalados. No fim do processo, em saquinhos de 12, estão prontos para saírem até as escolas. As pessoas veem, inclusive, eu acredito no nosso produto, o resultado saboroso do que é lutar. Lutar pela terra, lutar por reforma agrária, lutar pela sobrevivência social popular no nosso país. Agora vamos para o nosso quadro de entrevista. Durante todo o mês de março, nós vamos trazer mulheres notáveis que representam diferentes áreas de luta por direitos. Com três anos de idade, a advogada baiana Mila de Oliveira começou a ter os primeiros sintomas da amiotrofia espinhal tipo 3, uma doença neurodegenerativa que causa fraqueza em todos os músculos do corpo. Desde então, a deficiência a acompanha em tudo que ela vive. E, infelizmente, o capacitismo também. Às vezes, quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas ligam muito o nome a pessoas com deficiência, mas, na verdade, todo mundo se beneficia de lugares acessíveis. Até porque nós não sabemos em que momento das nossas vidas nós vamos enfrentar situações que nos coloquem em um lugar de mobilidade reduzida. Estamos envelhecendo enquanto sociedade, então todo mundo vai chegar em um ponto da vida, se tudo der certo, em que vai se enxergar menos, vai se ouvir menos, vai ter maior dificuldade. E também, não só a questão da acessibilidade física, mas a acessibilidade atitudinal, a forma como a gente vai aprender a lidar com o maior número de pessoas, nos permite, enquanto sociedade, estar mais preparado para quando nós formos o diferente. Então, a gente tornar o mundo acessível vai também nos trazer ferramentas para, cada vez que a gente tiver que lidar com a diversidade, a gente poder estar mais aberto, pensar de forma mais acessível, pensar mais numa ideia de que existem muitas pessoas no mundo e elas têm necessidades diferentes, demandas diferentes, e todas merecem ser atendidas, porque todas têm o mesmo direito de estar aqui. A necessidade da nossa inserção é, primeiro, sermos vistos, as pessoas saberem quais são as nossas demandas, a gente deixar de naturalizar a ausência de pessoas com deficiência nos espaços. O censo mostra que nós somos cerca de 20% da população, um pouco mais. E, ainda assim, nós não somos vistos nessa mesma proporção nos lugares. Então, isso vai impactar nossas vidas de muitas formas. A gente não está na educação, daí essa dificuldade de acessar a educação dá problemas lá na frente, com a inserção do mercado de trabalho, da questão relacional, onde as pessoas aprendem a conviver umas com as outras. Então, quando você coloca obstáculos na inserção das pessoas com deficiência na educação, você está colocando obstáculos em várias outras esferas. As mulheres com deficiência, hoje, por exemplo, a gente está querendo discutir a ética do cuidado. Dentro da pandemia, a gente percebeu o quanto é urgente se discutir o cuidado. Quem ficou com as crianças que não podiam ir para a escola, os idosos que estavam isolados. Quanto isso virou uma grande questão. E quanto mulheres com deficiência não são escutadas, porque elas estão ali há muito tempo, não só mulheres com deficiência, mas mulheres que cuidam de outras pessoas com deficiência, estão há muito tempo dizendo, olha, isso é algo que a gente precisa cuidar. Quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, muitas vezes a gente já está em discussões bem lá na frente, em outras esferas, enquanto pessoas com deficiência ainda estão precisando dizer o básico, como sim, nós temos direito à sexualidade, sim, nós existimos enquanto seres sexuais, nós temos nossas vontades, nossos desejos, a gente precisa ter acesso mínimo à informação, que é um acesso que vai nos trazer proteção, vai nos trazer saúde. Precisamos acessar os espaços de saúde, para a gente ter uma vida plena, um encontro de vida, poder trabalhar, poder se relacionar e tudo isso. Então, assim, mulheres com deficiência, elas estão aí precisando o tempo todo levantar a mão e dizer, estamos aqui também, precisamos ser chamadas, precisamos ser convidadas, porque não vai dar para discutir feminismo sem convidar as mulheres com deficiência para essa aula. A gente, às vezes, está tentando dizer que nós somos mulheres. Poder falar a partir da minha vivência e não uma vivência que reforça alguns estereótipos, não uma vivência que vem de fora, foi muito importante, porque eu acredito que essa é a maneira que eu vou fazer as pessoas me enxergarem, não a partir de uma ideia que já vai sendo debatida, mas do que elas estão vendo sobre mim e sobre outras pessoas com deficiência. Eu recebo muitos comentários de pessoas com deficiência que disseram, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas eu recebo também muitas mensagens de pessoas sem deficiência que sequer tinham sido apresentadas ao meu mundo, por conta do próprio capacitismo que existe na sociedade. Sigam a Mila nas redes sociais, ela é super ativa no Twitter, está sempre levantando discussões muito pertinentes sobre capacitismo e tem até uma newsletter. O perfil é Mila mesmo, outra mulher PCD incrível para seguir é a Marina rodando pela vida. A pauta do capacitismo é urgente e muito invisibilizada, então é para ontem que a gente precisa ouvir e fortalecer essa luta por dignidade. Falando em dignidade, o envelhecimento é um processo natural da vida, mas que apresenta muitos desafios. Um dos mais incômodos é a diminuição da memória, que acontece mesmo quando não tem uma doença. Algumas ações simples podem estimular a mente do idoso, coisas que na verdade todos nós podemos aplicar desde sempre. Quem explica para a gente é a terapeuta ocupacional especialista em envelhecimento, Tatiana Couto. No envelhecimento, as pessoas têm muitas preocupações, especialmente com relação à memória. Será que eu vou ficar caduco? Será que eu vou ter aquela doença? Alzheimer, que as pessoas nem gostam de falar o nome, né? Então, é muito importante fazer algumas coisas de prevenção. A primeira delas, ter um bom sono, horário regular para dormir e horário regular para acordar. Uma boa alimentação e atividade física. Fora isso, a gente pode fazer algumas atividades de estimulação cognitiva. Sempre estar, então, se estimulando e estar em atividade. Então, sempre conferir a data, falar em voz alta, qual é o dia, guardar as coisas no mesmo lugar. Pode até fazer um diário com as atividades que foram realizadas durante o dia, que é um exercício tanto de evocação da memória quanto de escrita, às vezes lembrar algumas palavras. E procurar fazer coisas de modo não automático. Isso é, você pode fazer as atividades que você faz naturalmente, mas de forma diferente. Uma atividade simples como o banho dá para dar esse exemplo. Então, a gente sempre começa o banho mais ou menos do mesmo jeito. Procura começar diferente. Você vai até se perguntar, puxa, será que eu lavei essa parte do corpo? Então, é super importante ou fazer coisas novas ou fazer as mesmas coisas de forma diferente. é bom, então, se colocar para pensar. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Bem Viver, mas antes, vamos para o nosso toque final de cultura. Não é de hoje que o Ceará se destaca pelos talentos no audiovisual e daqui para frente as produções devem ganhar ainda mais fôlego por causa do programa Ceará Filmes, uma lei estadual de incentivo ao cinema. Conju, Miguel! Uma de moça, é... Cinema de altíssima qualidade. Há anos, as produções audiovisuais do Ceará vêm construindo uma estrada calcada no talento e no brilhantismo de uma galera massa. É o sotaque cearense invadindo a grande tela e conquistando o público Brasil afora e, por que não dizer, mundo afora. Premiados figuram entre os melhores longas. Pacarrete, de Alain de Berton. Pacarrete, é forte como Mandacaru. Greta, de Armando Praça. Mãe e filha, de Petrus Cariri. E não podemos esquecer, claro, de Cine Hollywood, de Halder Gomes, que levou para as telas do cinema nacional o vocabulário cearenseis. Doutor, o problema dela é no zóio. Eu vou já chegar lá, entender? Quando a senhora chegar no zóio dela, dê bem devagarzinho com esse martelo. Entre os mais recentes, Cabeça de Nego foi um grande destaque. A história de Saulo, jovem da periferia de Fortaleza, traz para as telas do cinema o cotidiano de muitos jovens brasileiros. Bom dia, galera. Tô aqui, direto da escola Major Andrade pra denunciar o problema. Caralho mesmo. pôntrio. Amanhã, ó, chamou todo mundo para ocupar a mesma escola. O drama, dirigido por Del Cardoso, aborda pautas urgentes como racismo e precarização do ensino público e foi aclamado em mostras de cinema pelo Brasil. E o futuro promete. Com o programa Ceará Filmes, todo esse talento do audiovisual cearense, tem agora a possibilidade de chegar ainda mais longe. O programa, aprovado pelo governo do estado no fim de 2021, vai impulsionar a formação, produção e difusão do cinema local. A efetivação dessa nova política pública trouxe boas expectativas para artistas e profissionais do audiovisual. Gente responsável por fazer o Ceará brilhar nas telas. que esse programa aconteça o mais rápido possível que se cumpra nesse governo e nos governos seguintes, porque esse é o programa de um povo. Que o nosso Ceará ganhe com isso os nossos produtores, técnicos e artistas ganhem com isso, porque com isso ganha o Brasil e o mundo. Nós vamos ter finalmente, depois de uma longa luta, a viabilização de ter uma coordenadoria do audiovisual na Secretaria da Cultura e a Secretaria da Cultura do Ceará comandando esse conjunto de ações que vão incrementar a produção do audiovisual no Estado e bom que se diga em um dos melhores momentos do cinema cearense, porque o Ceará hoje, ele exporta cinema. O herói é um cava bonito e a Ceará te perdeu tudo. Agora sem volta. Menos a esperança. Uma das principais ações do programa Ceará Filmes é a criação de um fundo específico para a institucionalização e desenvolvimento do audiovisual. Um fomento que também traz ganhos culturais e simbólicos. É um programa importantíssimo que vai possibilitar que a gente tenha autonomia no audiovisual cearense, um audiovisual com tanta força, com tanta capacidade de sonhar, porque antes de tudo o cinema é a maneira que a gente tem de dividir com os outros a possibilidade de um mundo melhor. Esse foi o Bem Viver na TV. Obrigada pela tua audiência que é tão valiosa para a gente. Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio inédito. Enquanto isso, você pode ouvir a versão de rádio do Bem Viver de segunda a sexta pelo site radiobrasildefato.com.br E se tiver sugestão de pauta, pode mandar para a gente no e-mail ou programa bemviver arroba cpmidias.org.br Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto